Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e bom, vamos voltar a falar sobre o resumo Arte da Guerra, a obra do Sun Tzu. No capítulo 2, o autor denomina esse capítulo como sobre o princípio das ações. O que são os princípios das ações, Carlos? Bom, nesse capítulo o Sun Tzu dá dicas de como um líder deve agir. Bom, uma das formas que ele sugere, uma sugestão um pouco mais determinada, ele fala que o líder tem que ter consciência das limitações dele e da equipe. Meu, não adianta você exigir que a sua equipe produza 10 parafusos, sendo que você tem material para produzir 2. Isso é desumano com você e gerará frustrações entre os seus subordinados e até um desbalanço em questões das metas. Então tenha consciência das suas limitações. Outro passo que o Sun Tzu sugere é haja com humildade quando você atingir determinado objetivo. É muito comum quando a gente consegue alguma coisa, a gente atinge um objetivo, a gente se comporta de maneira muito efusiva, a gente acha que o mundo vai acabar, quer acabar com a cerveja do planeta, comemora, grita. Calma, a gente venceu uma batalha, a gente não venceu a guerra. Então seja um pouco mais humilde quando se tratar das suas conquistas. E outra coisa que o Sun Tzu sugere é fornecer prêmios a seus funcionários. Suponhamos, você estabelece uma meta mensal entre 3 funcionários. O primeiro funcionário que atingir, esse sim, merece uma premiação. Os outros dois, não que eles não mereçam, mas não seria adequado. Por quê? Se você for ficar comprando presente caro da bonificação financeira, uma hora você vai sentir o peso no bolso. Ou seja, o primeiro que atingir determinado objetivo dá um prêmio, uma recompensação maior para ele. Os outros dois atingiram? Não trata com desdém. Não é qualquer coisa. Eles atingiram a meta também. E o que você faz nesse caso? Forneça carinho. Forneça boas palavras. Os motive até continuarem com esse alto rendimento para que, quem sabe, eles serem o primeiro lugar em próximas ocasiões. Agora chega uma parte um pouco complicada do capítulo, porque o Sun Tzu aponta quais são os métodos para você fracassar como líder. Bom, então vamos começar pelo fracasso. O primeiro fracasso é você seguir em qualquer direção, você não ter um objetivo. Se você é um gerente, o gerente é quem dá um norte para os funcionários. Se a figura de líder deles é um pouco conturbada, não tem foco, não tem determinação nenhuma, eles serão o seu reflexo. Então é necessário que você seja mais sério em alguns momentos e que você estabeleça planos. O segundo ponto é você ignorar o diálogo. Se você não conversa com a sua equipe, se você não passa um feedback, se você não está no acompanhamento de quando eles fazem as coisas certas, como eles vão saber se estão rendendo bem ou se estão também rendendo mal. Você ser transparente, você dialogar com as pessoas também é uma estratégia fundamental para você ser um grande líder. E agora, por fim, quais são os métodos a seguir para ser um grande líder? Bom, nessa parte a gente faz um resumo do que a gente analisou no capítulo. Primeiro, saiba dos seus limites. Segundo, estabeleça planos. E terceiro, seja um líder competente. Bom pessoal, a gente fica por aqui no capítulo 2. Ainda tem mais coisas e coisas muito importantes para a gente continuar a falar do livro A Arte da Guerra. Ficou curioso? Então fica aí que daqui a pouquinho a gente traz mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.